Boa tarde, eu sou Francisco Luiz Vian, sou instrutor aqui da Sociedade Catarinense e comerciante de cavalos de esporte. Nós temos aqui, além da FV Equestream Team, que é uma das maiores equipes dentro do clube, nós temos também a FV Sport Horse, que é uma consultoria de compra e venda de cavalos, consignação também, a nível nacional e temos alguns cavalos também em importação e exportação. A venda de cavalos hoje é feita em conjunto do profissional consultor, que tem a disponibilidade de estoque dos animais, com o profissional técnico que atende o aluno, responsável pelo aluno, ou o profissional que vai saltar o determinado cavalo se for um investimento, e em conjunto com os veterinários responsáveis e de confiança desses proprietários, que fariam a parte de avaliação física e parte de qualidade de saúde dos animais. Na hora de comprar um cavalo, é muito importante que você, primeiramente, siga a orientação do seu profissional, com certeza absoluta, mas que tenha cautela de saber escolher, de acordo com a categoria que você está saltando, para escolher o cavalo adequado, que vá cumprir um quadro técnico, te atendendo, né, dessa forma, sem muita abrangência, não precisa ter o aluno que está na base e querer ter um cavalo da prova de grande prêmio, na verdade ele não vai ter nem nível técnico para conduzir um cavalo desse, então tentar sempre manter um equilíbrio entre o nível do animal que você está comprando e o seu nível de equitação. As compras e vendas de cavalos normalmente têm a base de um contrato de compra e venda, né, e sequencial a isso a gente tem a questão das associações de criadores, das raças, né, que fazem a parte de transferência de propriedade. Normalmente esses cavalos já têm um proprietário anterior, a gente faz uma parte de despachante de cavalos, como se fossem veículos, etc, né, e existe essa parte de transferência da parte de burocracia, através das associações. A escolha de um bom cavalo, a escolha do cavalo ideal, ela primeiramente tem que partir da orientação do profissional técnico responsável, do instrutor, né, e ela pode ser feita e dado sequência em conjunto com o consultor de cavalo de esporte, né, que seria o vendedor no caso, né. Acho que a melhor maneira de escolher um bom cavalo é juntar a informação de nível técnico da pessoa, do cliente, que o instrutor pode passar, para que assim o consultor de venda de cavalo, o comerciante de cavalo, possa selecionar dentro do que ele tem disponível o melhor cavalo para atender essa exigência. A parte de categorias dos cavalos, ela é dividida exatamente por aquilo que eles são capazes de saltar, pela prova, né, no qual eles são capazes de saltar. Tem alguns cavalos que chegam a saltar as provas grandes e quando vão ficando mais velhos, eles vão baixando de prova, como professores, para carregar aqueles alunos que precisam de um cavalo que estão em ascensão, o aluno está em ascensão e precisa de um cavalo com muita experiência para ajudar ele, caso ele cometa alguns erros e tudo, e esse cavalo que já fez a prova mais alta, que já foi mais longe, em retrocesso ele tem excesso, né, tem sobra de experiência para ajudar esse aluno. Então a gente sempre brinca muito, tem uma frase bem específica do meio que diz, cavalo novo, cavaleiro velho, cavalo velho, cavaleiro novo. Então para o cavaleiro jovem, sempre um cavalo mais experiente vai ser indicado. É uma fêmea de 8 anos, ela se chama Lavetu, ela é uma égua da raça Oldenburg, ela veio diretamente da Alemanha, a gente fez uma importação desse animal. Ela hoje está assaltando as provas da idade, a nível já internacional, quando veio, né, que são as provas de 1 em 40, 1 em 45, e a gente acredita nela como uma grande promessa para os grandes prêmios aqui a nível do país, para chegar nas provas fortes e quem sabe até alguma representação importante no nível de Brasil. Bom, a parte de valorização e qualificação de valores dos animais de preço hoje no Brasil e fora também, enfim, de um modo geral no mercado, ela é medida de acordo com aquilo que o cavalo, primeiramente aquilo que ele pode saltar. Em sequência, existem outros fatores que somam para que um cavalo seja mais caro ou mais barato, que é a questão de saúde física, durabilidade, resistência física dele, a parte de idade. Um cavalo um pouco mais velho, ele vai, logicamente, custar um pouco mais barato, mesmo que ele seja um cavalo top, né, e não que ele seja tão novo, porque o cavalo muito jovem, ele também não vai valer muito, porque, logicamente, ele ainda não tem a carreira. Os cavalos que vão custar mais são os cavalos do meio termo, cavalos para a idade ideal ali, auge de carreira, tanto em nível técnico quanto em idade, e se isso ainda for associado a um bom temperamento, uma facilidade de montabilidade, né, que gere para quem vai montar uma facilidade técnica de conseguir praticar sem dificuldades maiores, um cavalo que não tenha nenhuma reação negativa, com certeza esse cavalo que tenha todas as qualidades englobadas, ele vai custar mais caro. Esse aqui é o Lerco. Ele é um cavalo que, ele é da raça Sela Belga, um cavalo de 11 anos. Ele veio da Bélgica, diretamente da Bélgica, foi uma importação nossa também. E é um cavalo que hoje está saltando as provas de 1,45m, 1,50m, os grandes prêmios a nível do Brasil já. Ele está em uma categoria acima da Ego em Evolução. E é um cavalo que eu tenho como sendo hoje um dos meus principais cavalos para ser utilizado aí, para me levar nesse nível top das competições. Então, a gente tem um crescimento bem grande, de um bom tempo já, de alguns anos, né, vários anos para cá, a utilização do cavalo brasileiro de pismo, que é uma raça que foi criada aqui no Brasil específica, como cavalo de sal, e ela só vem crescendo. A gente tem vários cavalos importantes a nível internacional, tendo resultado lá fora, e tudo da raça brasileira de pismo. E tem cavalos da raça brasileira de pismo apresentando desde a base até o grande prêmio. Então, a raça ideal hoje, dentro do país, seria essa. A gente tem algumas questões em especial, que são alguns cavalos importados, que são trazidos de fora para o Brasil, principalmente para fazer as categorias mais fortes, né, que dividem um pouco o espaço com o cavalo BH. E na base, na escola de equitação, na base, a gente tem a presença muito grande de cavalos mestiços, que vem de um outro, uma raça qualquer ali, um crioulo, um árabe, um quarto de milha, misturado com BH, ou misturado entre eles mesmo, duas raças comuns, né. Os cavalos da base, da escola, são muito, é muito comum ter cavalos mestiços. A gente vai encontrando a parte de refinar o sangue, refinar a raça, ter cavalos mais puros ali, dessas condições, como eu falei, das categorias intermediárias para cima. Depois que é feita a negociação do cavalo, né, que o cavalo é testado pelo aluno, é aprovado pelo profissional, daí são várias formas de negócio, alguns vêm, testam na casa da gente por alguns dias, e assim fecham, alguns clientes precisam saltar uma prova, tem uma necessidade maior de comprovar a qualidade do animal, mas enfim, com a negociação definida e fechada, em termos financeiros e técnicos, a finalização total do negócio acontece quando existe o exame veterinário. Então, esse exame veterinário, ele é responsabilidade de 100% do profissional escolhido, desse veterinário de confiança do cliente, do profissional que está comprando com a gente, né, e ele é feito de uma forma muito completa, é uma análise geral da condição física do cavalo, ele é envolvido, além da parte clínica que a gente fala, que são flexões, né, fazer o cavalo fazer alguns esforços, de ângulos em quais ele possa mostrar se ele tem algum problema, tem a parte radiológica para verificar a estrutura óssea do cavalo, alguma depreciação que já venha de tempo, se o cavalo tem alguma futura lesão prevista, e a parte de ultrassom, que é tecidos moles, ligamentos, articulações internas e etc. Então, esse exame completo, ele é feito através da responsabilidade do veterinário, e esse veterinário dá o aval, a gente fala um laudo final, né, de um exame de compra para poder concretizar a negociação. Sim, a gente tem uma cautela muito grande em escolher, porque é fato que o meu cavalo, quando vai ser repassado, em 90% das vezes ele vai ser examinado, né, e quanto mais importante esse cavalo, quanto maior o valor desse animal, mais minucioso vai ser esse exame. Então, é exatamente proporcional à análise que eu vou fazer quando eu adquiro um cavalo para o meu estoque, para a revenda, a exigência que eu vou fazer na compra, em análise de saúde e tudo, ela é diretamente proporcional àquilo que o cavalo vai prestar como prova, né, que prova ele vai saltar, quanto ele vai valer. Então, quanto mais valioso o cavalo, mais complicado é esse exame, mais detalhado, digamos assim, é esse exame para ter absoluta certeza que você está fazendo uma boa compra. Eu acho que não existe nenhuma forma segura de compra sem colocar o cliente em cima. Eu acho que tudo tem que passar pelo aluno, pela pessoa que vai saltar o cavalo na prova, né. Se for o profissional que vai adquirir com o investimento, ele mesmo monta, escolhe, testa e pronto, e está tudo bem, vamos pro exame veterinário, ok. Agora, com relação ao aluno, é muito importante, a gente está tratando do esporte amador. O esporte amador, ele tem que ter a segurança redobrada, né, então, com base nisso, a gente praticamente exige que o cliente acompanhe do seu profissional responsável e venha até nós, né. Em algumas situações especiais, a gente até envia alguns cavalos na confiança para que passem alguns períodos, às vezes uma semana, às vezes dez dias, se for uma coisa muito bem combinada, para que as pessoas possam testar realmente esse animal e ver se é o cavalo ideal que eles procuram, se é aquilo que eles estão procurando. Essa aqui é a FV Charmed, ela é de uma aluna nossa, de propriedade da Júlia Chaves. Ela é uma égua que já saltou as provas mais altas, já fez as provas de 1,40m quando jovem, hoje ela está com 13 para 14 anos e hoje, pela experiência, ela é uma égua de amador. Essa aluna, que é a proprietária dela, salta as provas de amador 1m, ela foi campeã do ranking em 2021 e é uma égua muito rápida, é uma égua das provas de cronômetro, arrisco dizer que hoje está entre os 10 cavalos mais rápidos do Brasil na categoria dela. A questão, assim, das dicas para quem está procurando um cavalo, principalmente esse primeiro cavalo, né? Porque a gente está falando da maioria do esporte hoje que mais movimenta o mercado são essas pessoas que saem da escola de equitação migrando para aulas particulares onde vão até acabar adquirindo o seu primeiro animal, o seu primeiro cavalo. Então, as principais dicas são, primeiramente, ter uma boa conversa com o seu profissional responsável, com o seu profissional técnico, né? Que te atende, o professor escolhido, digamos assim, né? E para que você possa saber exatamente o tipo de cavalo que seria melhor para você, porque nós temos muita variedade de temperamento de cavalos. Então, o principal para ser o primeiro cavalo é que o temperamento tem que encaixar, né? Paralelo ao temperamento, a gente vai avaliar a qualidade técnica, a capacidade daquilo que o cavalo pode saltar, e aí a gente vai linkando aqueles outros fatores que eu comentei com relação à idade, ser um aluno muito jovem com um cavalo um pouco mais velho, um pouco mais experiente, que vai facilitar a vida dele, e por aí vai. Às vezes é um aluno que tem um pouco mais de nível técnico, por mais que seja um aluno jovem, e ele quer um desafio maior, então ele pode comprar um cavalo mais jovem e levar um tempo maior, mas passar pelo desafio de poder tentar, junto com o seu professor, formar aquele cavalo. Então vai muito... Tudo isso parte do profissional. Sempre tem que pedir essa dica inicial, você esclarecer aquilo que você está buscando, qual é o teu desejo, se você quer somente praticar com o cavalo que te ajude, ou se você quer o desafio ou não, e esse profissional vai poder te orientar nisso. Esse aqui é o FV Cálidos, ele é um cavalo de propriedade da Roberta Bia, que hoje ela está cedendo para uma aluna iniciante nossa, que veio da escola de equitação agora, está fazendo essa transição da escola para as provas de 90, que são as provas de aspirantes. Ele é um cavalo também já experiente, com seus 14 anos, já saltou mais alto, e hoje está aqui para ajudar a fortalecer a base desses nossos atletas aí, que estão saindo da escola de equitação. Ela está vindo a Agnes Stroch, ela está vindo da escola de equitação da SHC, está partindo para as provas de 90 aspirantes, objetivando chegar nas provas de 1 metro. Sim, sem dúvida nenhuma, a credibilidade do comércio de cavalos, ela parte do principal, que você tem que buscar alguém que já tenha consolidado um nome no comércio, consolidado várias vendas, ou que de repente já vendeu um cavalo para alguém que você conhece, você já viu a pessoa contente com a compra que ela fez, ou que o teu profissional, o teu professor possa dizer, não, tal empresa de venda de cavalos, já comprei vários cavalos lá, já tive bons negócios, tem vários exemplos, procurar exemplos de cavalos que levem as iniciais daquelas empresas, estão saltando, eu, por exemplo, costumo colocar sempre o FV na frente dos meus cavalos, a pessoa pode estar sempre acompanhando os resultados que aqueles cavalos estão apresentando nas competições, no meio, para saber, para poder linkar isso, essa credibilidade, com a escolha do qual lugar ela vai comprar esse cavalo. Esse aqui é o FV Rink, é um animal de propriedade da Isabela Marcato, que é uma aluna nossa que foi passar uma temporada na Suíça, com relação a estudos, e nesse meio tempo ela cedeu esse animal por estabulagem para a Joana Gamboge, que veio da Escola de Equitação da SHC também, e está fazendo a subida de categorias dela, hoje está saltando 80 centímetros, para ver se a gente consegue iniciando, evoluir ela, para ter o ano que vem está saltando 90 aspirantes, podendo futuramente ter outros cavalos mais importantes, subindo de categoria também. Bom, do exemplo que a gente pode dar, se a pessoa quer procurar um cavalo da FV Sport Horse, que é a minha empresa, a pessoa vai procurar através do Instagram, vai entrar lá no Instagram, tem o Instagram da equipe, FV aí com a S3 Team, normalmente eu divulgo lá os cavalos que estão, eu estou sempre fazendo stories diários, ou publicações do resultado das provas, sempre tem disponível essa informação sobre os cavalos, então a pessoa vai poder dar uma olhada, escolher se tem algum cavalo disponível que interessa, e fazer esse contato através da rede social com a gente, para a gente poder esclarecer a informação, e através disso a gente dá sequência em algum contato futuro. Tem alguns fatores que eu acho que são divisores de águas no comércio de cavalos, eu acho que é muito importante a gente se preocupar com pós-venda, a nossa empresa, a FV Sport Horses hoje, a gente tenta fazer um acompanhamento dos resultados dos nossos cavalos pós-venda, ou como é que os cavalos estão rendendo depois da venda, que até então eles já teriam resultados para serem vendidos, a gente acompanha com o aluno como é que está, recebe vídeo dos alunos, a gente tem esse intercâmbio de informações, recebe foto do dia a dia, treino e tudo, a gente procura manter um contato, um laço, pelo menos por um bom tempo para garantir, dar um aconselhamento de alguns detalhes, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre o cavalo que saiu daqui, ela pode retomar o contato, então a gente tenta fazer o maior esclarecimento possível e garantir de todas as formas que esse cavalo possa dar o maior número de resultados e alegrias possíveis ao seu comprador, essa pessoa que levou. Aqui a gente pode exemplificar bem claramente para vocês vários níveis de cavalo, a gente mostrou os cavalos do nível top, os cavalos da prova de amador, que são as cavalos do meio e finalmente aqui os cavalos de iniciantes, que são as cavalos que vão fortalecer a base no nosso esporte. No dia a dia a gente está sempre aprendendo muita coisa sobre cavalo, tem uma frase que eu gosto muito, que ela é bem usada por vários profissionais de renome, que ela faz todo o significado da nossa modalidade, seja a prática ou mesmo o comércio de cavalos. A gente fala que um cavalo sem o cavaleiro ele continua sendo um cavalo em qualquer lugar, mas um cavaleiro sem cavalo não é nada.